Música Bem-vindo a Sumner's Rift. Ser mundo é ser patrão. Música 30 segundos para a liberação das tropas. Mundo terror das secretárias. Música Música Mundo arquiva. Tropas liberadas. Mundo realizar aquisição hostil. Mundo aplicar política corporativa. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mundo viaja de primeira classe Maldito não misturar com essa detalhe Tô, tô fei, fei, fei de Mundo de is, 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 você está, tá, tá, demitido Um aliado foi eliminado Mundo a política corporativa Caso adianta! Um aliado foi eliminado. Mundo de ganância legal! Mundo Arriba! Mundo realizar aquisição útil! Mundo com mêrelatório! Mundo Vainji! Mundo terror das secretárias! Mundo diz, você está... Mundo ofende! Mundo viagem feira! Mundo este estágio! Mundo realizar aquisição hostil! Mundo arquiva! Mundo arraste! Mundo verificar sua agenda. Segunda secretárias. Mundo aplicar política corporativa. Mundo atirar. 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 Mundo vende? Mundo de... ganância legal! Mundo arriba! Mundo mandar você pra viagem de negócio! Mundo de... ganância legal! Mundo de... ganância legal! Mundo de... ganância legal! Mundo de... ganância legal! ... convivial! Mundo de... ganância legal! Double kill it! Mundo deu! Mundo deu! Lo inicio! DAD!!! Mundo, viaja de primeira classe. Mundo, venha! Mundo, comer relatório. Sua equipe destruiu o armador. Mundo, ativa! Mundo, aplicar política corporativa. Entende? Mundo, agora cobre o triplo. Mundo, nunca fez estágio. Mundo, empresários. Mundo, terror das secretárias. Vai descerizar sua cara. Mundo, vende! Ser mundo é ser patrão. Mundo, ativa! O inimigo foi eliminado. Mundo, esmaga, Laika Boss. Mundo, esmaga, Laika Boss. Mundo, realizou a aquisição hostil. Mundo não misturar com essa gentalha. Mundo diz, ganância legal. Mundo, viaja de primeira classe. Mundo, nunca vejo a cidade. Tomei! Mundo, o terror das secretárias. Mundo, verificar sua agenda. Mundo, verificar sua agenda. Neutralizado. Neutralizado. Mundo, nas caixas! Mundo, comer relatório! E o empresário. Mundo, aplicar política corporativa. O Kellen machuça ele em meio da... Mundo, diga. Você está... demitido. O que é o mundo é ser patrão? Viaja de bruneira! Vá! Você me foi admirada... ...meu travissado. O inimigo foi eliminado. Ganou-se é legal! O aliado foi eliminado. Mundo realizar aquisição hostil. Demócia! Mundo nunca fez estágio. Mundo, ativa! Mundo, eu mando você pra viagem de negócio. Sua torre foi destruída. Mundo, é ser patrão! Mundo... Mundo, Ingo... Mundo, terror das secretárias. Mundo, mente. Mundo, comer relatórios... O Mundo demite quem ele quer. O Mundo vem! O Mariado foi eliminado. O Mariado foi eliminado. O Mundo vem! O Mundo agora cobre o tempo! Soltei o Mundo destruindo! Mundo verificar sua agenda! O Mundo vai descerizar sua cara! Mundo arriba! Mundo. Muxista! Muxista! Muxistas... Devite quem ele queira! Vou aplicar política corporativa! Precisa o mundo! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! Sua torre foi destruída! Mude o terror das secretárias! Pulto, baby! Ação! Demorciam! Serrua, ser patrão! Pulto, baby! Morro! O inimigo foi destruída! Não vou aplicar política corporativa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mundo realizar aquisição hostil. Neutralizado. Mundo empresário. Mundo viaja de primeira classe. Mundo viaja deste estágio. Compartilha. Compartilha. Mundo digi, você está demitido. Você está com medo. O maniado foi eliminado. Volto a aplicar política corporativa. O inimigo foi eliminado. Sobre-se... Sextra-se... Sextra-se... Menorca e o nuer zero. Mundo nunca fez estágio. Mundo nunca fez estágio. Sua equipe destruiu o burro. Mundo bem! Mundo terror das secretárias! Mundo de ti, ganância legal! Mundo de ti, agora cobram o bicho! Você apende! Outro com meu relatório! O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Volto realizar aquisição hostil. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Ser mundo é ser patrão. Ser mundo é ser patrão. Mundo diz que você está... demitido. Mundo viaja na primeira classe. Mundo diz que você está... demitido. Caralho, foi eliminado. Volto realizar aquisição hostil. O inimigo está dormindo. Mundo nunca fez estágio. Colcione. Maneado foi eliminado. Mundo derruba secretários. Maneado foi eliminado. Mundo arquiva. Ser mundo é ser patrão. Mundo viaja de primeira classe. Akiva! Mundo aplicar política corporativa. Mundo aplicar sua mesa. Ok! Mundo aplicar sua mesa. Mundo aplicar sua mesa. Mundo aplicar sua mesa Mundo aplicar suaварhanism. Mundo aplicar sua mesa. Tá формando, tipo R down. Dê Vulvas sãoelimados na caça de D Rogo. Formando só região ondeallo. O aliado foi eliminado. Mundo terror das secretárias. Mundo de canoce aleatória. Legal. Mundo realizar aquisição hostil. Ser mundo é ser patrão. Mundo de canoce aleatória. O Mareado foi eliminado. O mundo vai terceirizar sua cara. O inimigo foi eliminado. O Mareado foi eliminado. O mundo tem inimigo que é um pé. O aliado foi eliminado. Double kill. Sua equipe destruiu uma torre. O aliado foi eliminado. Aplausos. 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 Mundo comer relatório. Aplausos. Aplausos. Você está demitido. Eu vou aplicar política corporal. O B.I.A. foi demais. Tudo aqui, B.I.A. nunca fez estágio. A CIDADE NO BRASIL Muito bem! Muito bem! Você está demitido! Mundo realizar aquisição hostil! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Mundo diz, ganância legal Mundo, terror das secretárias Tudo ofende Mundo, viaja de primeira classe Mundo, terror das secretárias 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sua equipe destruiu o inimigo de todos. Sua equipe destruiu o inimigo de todos. Sua equipe destruiu o inimigo de todos. Vitória! Vitória!